Bom, Elevaldo, enquanto isso, eu queria que você falasse para nós a respeito da reportagem que você fez em relação à vice-governadora Margarete Coelho, que é uma possível candidata, não sei se posso colocar assim, possível candidata ao governo do Estado, pelo Progressistas? João Alves, pelo menos se depender de algumas manifestações, sim. Nós abrimos a semana, na segunda-feira, com a declaração da primeira-dama do município, que Teresina lançou, lançou a dona Lucie Silveira, que lançou a vice-governadora Margarete Coelho ao governo do Estado. E vamos terminar a semana, nos dias úteis, com uma manifestação idêntica, só que partindo de um vereador de Teresina. Vamos então acompanhar com Elevaldo Barbosa. Na segunda-feira, a primeira-dama da capital surpreendeu jornalistas e lideranças políticas do Progressistas ao lançar a candidatura da vice-governadora Margarete Coelho ao governo do Estado. Hoje, nova manifestação. Vereadores do Avante, sigla aliada ao prefeito Firmino Filho, fizeram o mesmo. O porta-voz do apelo a Margarete Coelho foi o vereador Joninha. Eu acho que está na hora da doutora Margarete dar um voo, tentar um voo. Por quê? Como vice, eu acho que já está bom, já. Ela não precisa brigar por vice, ela tem competência, é uma pessoa que tem muito apoio, muitos prefeitos querendo a Margarete. E quando assim, eu acho que o cavalo está passando selado na porta, na frente da casa da doutora Margarete. Ela pular no cavalo e ir embora. O prefeito Firmino Filho negou qualquer influência pessoal nas manifestações da primeira-dama, Lucísio Veira, e hoje do vereador Joninha, favoráveis a uma possível candidatura de Margarete Coelho ao governo do Estado. O que acontece em relação a Margarete é que a Margarete faz parte do nosso palanque a nível municipal, participou conosco da direção municipal e tem muitos amigos aqui. Então, essas manifestações individuais, eu acho que tem a ver com esse carinho que todos nós temos pela Margarete, que é um entendimento que foi externado pela Lucísio de que, mais do que ser vice-governadora, ela tem que ser governadora. Acho que é um elogio, uma forma de dizer que tem um grande carinho pela Margarete. Margarete Coelho analisa os convites, com cautela, mas não disfarça o entusiasmo. Não é um projeto meu, é um projeto de trabalho, é um projeto de Piauí, é um projeto de uma nova política, uma política mais dialógica, uma política de mais proximidade com os movimentos sociais, com as pessoas, com os municípios, enfim. Bom, o Elivaldo Barbosa, o prefeito disse que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Juninho está fazendo também o pedido, são pessoas ligadas a ele. O que é que apresenta isso, na verdade, Elivaldo? Olha, Joel, são manifestações realmente individuais, a Fágua, vice-governadora, até porque ela tem dificuldades para decolar esse projeto, até mesmo no Progressistas. O projeto do Progressistas é permanecer na aliança com o governador Wellington Dias, tendo como prioridade, número um, a reeleição do senador Ciro Nogueira. Então, isso tem que ser feito dentro dessa aliança comandada pelo governador Wellington. Agora, com relação ao prefeito Firmino Filho, o que ele disse aí realça o que ele realmente pensa e está agindo. Para você ter uma ideia, Joel, se ele confirmou presença amanhã, sábado, em Campo Maior, na caravana do tucano Luciano Nunes. Será o primeiro evento de Firmino Filho na pré-campanha de Luciano Nunes ao governo do Estado. O Piauí tem que dar certo, ou o Piauí pode dar certo, melhor dizendo. É o seminário que o PSDB realiza aí, Piauí afora, e amanhã será a vez de Campo Maior e o prefeito de Terezina vai participar pela primeira vez desse evento, sinalizando, então, a disposição de começar para valer agora a pré-campanha, as andanças, com o seu companheiro de partido, Luciano Nunes.